Revoltado. Olha como o Crack Neto reagiu a Goiás 3, Corinthians 1 pelo Brasileirão. Xiii! Quando eu vi a primeira vez, a minha ex-mulher, o namorado dela e o marido dela, rapaz, ele me deu dor de cabeça. Sério? Nem dor de cabeça. Não? Me deu caganeira. Eu também tô assim, Crack Neto! Caralho, vai! Tá puto, Zé Felipe? Olha esse agudo que eu alcanço aí. Você cagar igual pato. É mesmo? É, porque eu falei assim, se desgraçado, a minha cama é minha. E eu comprei aquela King Size, Zé Felipe, ele fala... King Size? Esse desgraçado, a minha cama é minha. E eu comprei aquela King Size, Zé Felipe, ele fala... Queen Size? Queen Size. Aí eu falei... É King Size, ele tá certo, pô. Ele tá certo. Mas, pô, eu vou pegar a geladeira minha. Saia água pura. Não, não, eu cagava igual pato, irmão. Olha o que eu vi, meu estômago... Eu falei, meu Deus do céu. Pô, te falar, mano. A história do Miro Me Caguei, do meu tio, é uma história de pessoas assim... Eu não sei se tem alguém assim no chat. Tem gente que quando fica nervosa... Se caga, tá ligado? É o caso do meu tio. Tem gente que quando fica nervosa, estressada, se rir, na hora... O bagulho desce. Meu Deus do céu. Será que a Rolork é minha? Aí eu falei... Isso deve ser uma neurose. Já que tá... Já que tá... Vai fazer o quê? Então vamos lá, Luiz Siqueira. Vamos nessa. Isso no pré-jogo de Goiás e Corinthians, não tem nada a ver. Crack Neto. Vamos nessa e falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve o seu início na sexta-feira, com a vitória do Atlético Goianiense. Foi dois a um pra cima do CRB. O Botafogo... Uma trozoba. E a Ponte Preta perdeu em casa, em Campinas. Sabe o que me deixa assim? É como comentarista e como torcedor de Corinthians. Pô, meu irmão. Pô, se eu tenho dois caras velozes, dois caras que é bom de bola. Que é o Roger Guedes e que é o Helio Alberto. Alguém tem que fazer isso. E o Corinthians dá o texto, cara. Se o Corinthians conseguir fazer isso, vai melhorar pros dois. Essa ligação direta agora, que é o quê? O cara pega a bola na defesa, mete lá do outro lado pro Roger Guedes. Não! Trabalha a Barleta. Trabalha o Juliano. Vem buscar a bola um pouquinho, o Roger Guedes. E deixa o Helio Alberto na frente. Se o Helio Alberto sair de dentro da área, ele passa fome. Se o Helio Alberto sair de perto da dentro da área, ele não faz um gol. Ih! Crítica? Um gol. Crítica ou verdade? Biquinho da Grandiana na esquerda, tabelinha pra Fausto da Roger Guedes. Bate! Bate! É bola na rede! É bola na rede, que naquilatou! Murica! Aqui! Murica! Foi um puta golaço mesmo. Mal ele expô. Caralho, ele é foda, mano. O torcedor é muito otário, mano. Já falo, todo vídeo eu vou falar isso. Todo vídeo eu vou falar. Nós saber do futuro é engraçado. Mano, moleque, caralho, papo reto. Saber do futuro deve ser um poder absurdo, né? Partindo do princípio que tem alguém com esse poder. Eu já estava esculachando meus amigos flamenguistas no grupo. Mal eu sabia. Mano, mas tipo assim, papo reto agora. Agora, vocês são do tipo de gente que zoa antes, mané. Durante o bagulho? Não dá, mano. Eu só faço no mercado. É pura adrenalina de... Mas, Roger Gatis, o 10 do timão. No placar da Rádio Caracanato. Na verdade, é isso que eu falei. Buscando a tabela. Agora, ele está marcado. Corinthians 1, Goiás 0. Tadeu essa. Processo. Deu para pegar depois que estava lá dentro o Sidney. Ah, Doni. O destaque foi o belo lançamento do Duqueiroz. Que achou lá na esquerda o Barleta. Que ajeitou essa bola para o Fausto. Fez a tabela com o Roger Gatis. O Roger Gatis faz um golaço. Bateu de três dedos. Um golaço para o Corinthians. Corinthians 1, Goiás nada. Aberta a contagem na Serrinha em Craquinato. A verdade, a jogada já começou. Eu ia criticar aqui. Eu ia cornetar. A bola chegou virada. Ele reclamou dessa virada de bola. Mas a bola chegou assim, né? Só descanteio. Saiu. Veio jogar de saiada. A bola veio para o Duqueiroz. Que meteu a bola de novo. O passe do Fausto Vera. Foi sensacional. Agora o gol. Que golaço do Roger Gatis. Por isso que a bola tem que chegar para os caras. Eu falei agora aqui. A bola tem que ser trabalhada. Lá na frente. E ele faz um golaço. E esse ano. Esse ano. O Roger Gatis vai alcançar o Zô. Ih. Vai ser uma hortilheira da arena com 31 gols. Se eu não estiver errado. Esse é o 34º gol dele. Próximo. Camisa do Corinthians. E o 10. Vai ter levantamento. O gol vem fechadinho. Sai. Cadê o goleirão? Fechado. O Alberto também veio. Na grande área. Abriu na direita. Levantou. Subiu. Toque de cabeça. No desvio. O Morale cabeceou. Ele já se pudeceu muito antes, mané. Gol. Ó. Tirou. Tirou aqui. É. E as nasguinhas. Tirou aqui já, galera. Tirou aqui. Peixoto acabou tocando por último. No seguro. Pássaro. Põe no fundo. Da reta do de mão. A 30 minutos. Põe no tempo. Põe no tempo. A Brindelhão. Speed. E vai tomar virada, tá? E vai tomar virada, viu? Se jogar do jeito que tá jogando, vai tomar virada. E a jogada que foi toda construída pelo lado direito. O Maquinho chegou na linha de fundo, levantou a cabeça e fez o cruzamento. O sistema defensivo do Corinthians parou. E aí o Matheus Peixoto é centroavante na hora certa, no lugar certo. Fez o cabeceio sem chance alguma para o goleiro Cássio. Matheus Peixoto é o nome da fera, faz o primeiro dele na temporada. E empata o jogo na Serrinha, o Goiás tem o Corinthians também. Em relação ao gol, o balbo e o Gil estão de sacanagem. Dois B de altura cada um, eles vão tudo no primeiro pau. Aí o Matheus Peixoto vem nas costas. Aí o Bruno Mendes sai como tentar fazer isso. E o Cássio cai, não sei se o Cássio falhou. Mas ele poderia pelo menos sair na bola, sabe? Essa dificuldade que ele tá tendo. E o Barleto, o menino, agora não precisa cruzar a bola. Vai pra cima, faz um, dois. Agora, tomar um gol desse é um gol de juvenil. É um gol que nem infantil toma. Nem seleção sub-17, nem seleção sub-11, nem o Corinthians sub-11. O Gil Balbuena tá de sacanagem de ficar os dois no primeiro pau e deixar o centroavante cabecear sozinho. Salgadinhos torcida, mime seus momentos com o torcida, sabor vinagrete e petisco perfeito para a happy hour. É isso mesmo, o Dono. Na hora do desespero, né, da tristeza, do ódio, um salgadinho torcida tem valor. O Dono tem bola da U Esportes, tem também camisa pra membro craque. Essa linda camisa do Corinthians, já autografada pelo craque Neto. Tem também a camisa, essa japona. Muito top essa blusa do Corinthians. Por que nós chegamos em 20 mil likes? Agora lá, estava vadia pro jogador do Corinthians, o Rony, ou também para o Zé Ricardo. Estava quem? Estava vadia ali. Olha lá. E aí o Zé Ricardo chegou, bateu pro gol, a bola desviou e as canas... Na cara dele, cara. Ele é muito fio da puta. Tem o camisa 10, palácios na bola. A bola estava vadia de ensinuando se queira. Vai, toma na posição. O Goiás na ponta direita. Ele não fala nada, ele não fala nada, mano. Ele não tocou atrás pra Fábio Santos, ele cruzou o Juliano, tenta fechar, Lucas Alder. Tira a sigla. É, chegada pela esquerda com o Fábio Santos. Pera, 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 garantia, garantia. Camisa do craque Neto, só comprar em todos os modelos. Aruel, bora pro restante do vídeo, que tá demais. A da rasteira colocou jogada na entrada da bancada, com mais combate na esquerda. A bola subiu, sai e vai pra fora. Que isso, né? Fica aí, cara. O quinto gol, o terceiro gol, ele vai ficar mal. É o Goiás na Serrinha! Sempre entra que o... Sempre que entra o áge da torcida, mano, é que o Neto tá muito revoltado, tá ligado? O Neto nunca tá assim, ó. Pô, mano, esse aqui é um salgadinho, é tipo assim. Salgadinho, torcida, o melhor pro seu... O Neto tá assim... Tipo, caralho, mano, eu não acredito. Vai tomar no cu. Passa, velho. Pô, eu não achei que o Cássio falhou, não, mano. Foda, uma cabeçada, porra, é foda. É porque o Cássio é tão ídolo, mano. Ele já fez tantas coisas absurdas que ele, às vezes, paga pelo que ele próprio já mostrou, tá ligado? Tancaria uma torcida de pimenta agora? Pô, mano, acho que eu ia explodir, mano. Ia explodir por cima e por baixo. Sem sacanagem. Pô, acabei de tomar um remédio aqui contra a febre. Já tô começando a suar. Se eu tomo um monte de pimenta, meu irmão, vai aparecer uma tampa de marmita e eu ia me cagar. Eu ia me cagar, mas assim, de uma maneira federal, assim. Puta que variou. Deve ser descontrolado. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. O escanteio lá pelo lado esquerdo, cobrado pelo Sander. E aí, rapaz, o zagueirão, o Lucas Halter, ele subiu mais do que todo o sistema defensivo corintiano. Tinha três jogadores na marcação e o zagueirão conseguiu o cabeceio. O Neto não tá afim de falar a verdade. O canto esquerdo do goleiro Cássio, que nada pode fazer. Lucas Halter, não é o nome da fera, faz o segundo do Goiás, o quarto dele na temporada. Vira, vira, virou na serrinha. Vamos lá, primeira bola era do Gil, o Gil errou, meteu pra escanteio, saiu o escanteio. Segundo, o Cássio, o Cássio tem muito crédito, o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians, mas não pode tomar um gol desse. Isso foi o frango do Cássio, isso foi o frango dele pela qualidade, pelo goleiro que ele é, pela experiência. Não pode tomar um gol desse, ele já cai dentro do gol. Pô, essa porra virou um meme na torcida do Corinthians, né, dele cair dentro do gol, não é? Não pode tomar um gol desse, parabéns ao Goiás, mas o Corinthians, no segundo tempo, joga muito mal, mas muito mal mesmo. Goiás já vencendo a equipe garantia na nossa rede. É assim, eu acho que o time do Corinthians é um time muito lento, já desde sempre. O Corinthians é um gol de 50, né? E quando ele tenta colocar, Paulinho tenta colocar, e Michael, os dois não fizeram absolutamente nada, a zaga lenta, e aí ele tem que entender até que horas que ele vai contar com esses caras, porque ele tá vendo. E, e, e uma coisa, né, a falha do gol do Cássio. Necesito de sete refuerzos, é isso? Apodi dominou na grande era, tenta, tirado do que nós, Apodi! Ele vai embora. Bate pro gol, é bora da rede, Apodi! Gol! Calma, Crac, calma. Gol do Goiás da Serrinha! Apodi, Apodi, camisa 22, é fera, foi pra galera, entrou na grande área, humilhou ali, a do Queiroz, que tá doidinho, ele tá doidinho pra falar. Ele só quer falar. Tentou fazer o que pode, Apodi, ligeiro, ligeiro, rápido, entrou em diagonal, na grande área, dá pra ponta esquerda, puziu, numbra, põe, 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 põe. Apodi, balance, vai pra dança pura, adrenalina de mais, Apodi! No placar da Rádio Crac Neto tá escrito, gravado, ganha as três, Corinthians, um Cássio Massa, só deu pra pegar depois que tava lá dentro, Luan! Tomou até o suquinho, hein? Vai a barra! É experiente, é cascudo, um apagão do sistema defensivo do Corinthians, o Apodi ganhou do Duqueiroz, deu ali um olé, quase um chapéu pra cima do lateral corintiano, e aí foi pra rede na saída do goleiro Cássio, Apodi é o nome da fera, pra fechar o caixão, o Alvinegro, 3x1 na Serrinha! Na verdade é assim, ó, e isso veio do Herbson Ávila, né? Que colocou no lugar do... pra jogar em cima do Fábio Santos. Quando ele fica com o Duqueiroz, ele dá o chapéu no Duqueiroz, e bate ele em canota. E aí agora a goleada do Goiás em cima do Corinthians. 3x1 pra goleada não, craque, 3x1 na goleada, pô. Vamos lá então, pra eleger o craque perfil líder, pra mim o craque perfil líder, eu tô em dúvida se eu voto no centroavante, que fez, eu vou votar no Apodi. Pra mim o craque perfil líder foi o Apodi, o craque perfil líder. Pra você, Cíndio, e pra você? Eu vou hoje com o treinador, Emerson Ávila. Emerson Ávila, pra você, meu querido, maravilhoso, do Oliveira. Ah, o Apodi entrou, pô, gol do Apodi, aí o negócio tá complicado, hein? Craque perfil líder, Apodi. Apodi, o craque perfil líder, pra você? Lua Siqueira. Eu vou com o Emerson Ávila também, o técnico interino que tá fazendo um belo trabalho aí à frente do Goiás. Então vamos lá, o Matheus que vai decidir. Matheus, o Apodi ou o Emerson Ávila? Emerson Ávila. Emerson Ávila, o treinador ganha de menor nome em campo, o craque perfil líder. Do pé de rato, pra mim, o Gil. Pra você, Cíndio, e pra olha. Gil. Pra você, Doni. Gil. Pra você, meu querido, Lua Siqueira. E o Alberto. E o Alberto também. Ótimo voto. Vamos lá, então. O Neto vai se lembrando dos caras que ele ficou puto. Aí ele olha o nome e fala, tá aí. Ótimo voto também. Ótimo voto. Não tá errado, não. Ótimo voto.